E se eu falar pra você que nós teremos um novo emulador de Playstation 2 para Android, hoje é dia 1º de abril, mas não tem nenhuma pegadinha nessa notícia, ela realmente é verídica. Enquanto isso, gente, tá tendo promoção lá no AliExpress por comprar alguma coisinha, os meus links. E antes da gente ver essa notícia maravilhosa, vamos um recadinho dos patrocinadores. Ative agora mesmo o seu Windows com uma chave da GVG Mall. Acesse os links da descrição e no carrinho adicione o cupom GVSL para ter 25% de desconto. Para ativar é muito fácil, basta acessar as configurações do PC e usar a sua chave resgatada. Use o mesmo cupom para comprar e ativar uma chave do pacote Office. Links na descrição. E bom, só pra recapitular você, nós tivemos o Diamond PS2, que foi um port muito mal feito do PC SX2 para o Android. Querendo ou não, ele foi o primeiro e reinou por muito tempo. Depois nós tivemos o Eder SX2, feito por um desenvolvedor muito talentoso, que também portou o PC SX2 e fez uma maravilha de um aplicativo que está aí até hoje. Porém, ele foi descontinuado porque o desenvolvedor recebeu ameaças da comunidade. Algo totalmente impensável, algo absurdo. Mas ele descontinuou o projeto por conta da comunidade tóxica. E o Eder SX2 se transformou no Nether SX2. No caso, a comunidade conseguiu modificar o aplicativo original do Eder SX2, colocando ali algumas coisinhas como patches, atualizando a data base de controle. Coisa que não está ligada diretamente ao núcleo do emulador, onde estão os recompiladores e coisa do tipo, que é onde a magia acontece. Mas, um aí, o responsável, podemos dizer assim, do Nether SX2, deu uma declaração muito interessante mês passado. Vamos dar uma conferida. E eu estou aqui, gente, no Discord do projeto, no Discord do Nether SX2, que virou basicamente uma comunidade de fãs, né? E aqui nós temos, deixa eu desativar aqui, o Trixerian, que basicamente é o responsável pelo Nether SX2, que cria as versões beta do aplicativo, que você já está acostumado, né? E ele diz aqui, gente, o seguinte, que é possível, né? É modificar algumas coisas do aplicativo, né? Graças a uma chave que foi colocada ali, né? Que sendo possível que você modifique algumas coisinhas, né? Mas, o mais interessante, gente, é isso aqui, ó, que ele diz, isso ele diz no dia 21 de março de 2024, que sim, ele tem planos de fazer, em trabalhar, né? Um próprio aplicativo, de uma própria versão do PC SX2, quando ele arrumar tempo para focar nisso. Ou seja, tá, uma pessoa que tem conhecimento em programação, tá, que pretende criar, tá, uma versão aí do PC SX2 para Android, que é basicamente isso que o Nether SX2 é hoje, né? E, bom, isso aqui é uma declaração muito boa, né? Até então, nós estávamos aí no escuro, né? A gente só tem o Nether e o Nether, né? Não tem mais progresso, basicamente, na emulação de Playstation 2 para Android, o próprio desenvolvedor do Nether SX2 continua melhorando de forma significativa o PC SX2, porém, a gente não vê isso chegar para o aplicativo, porque ele simplesmente parou o desenvolvimento, né? Infelizmente, mas, ó, a gente tem uma luz que alguém com conhecimento pretende portar o PC SX2 para Android. É uma nova versão aí, né? A gente continuar esse trabalho, que, de certo modo, não, gente, é muito ruim, né? Algumas pessoas acham que, por o emulador já rodar muita coisa, e roda mesmo, né? Ele já está perfeito e tudo mais, mas ainda falta muita coisa, né? Tanto na versão de PC, que é o PC SX2, como na versão de Android, então, que já está muito atualizada, né? Em relação às melhorias do próprio PC SX2. SX2, mas fica aqui a notícia para vocês, está por hora, a gente não tem data de quando isso vai acontecer, a gente só sabe que isso vai acontecer, e eu queria trazer a notícia aqui para vocês. Comente o que você acha disso tudo, muito obrigado e fui!